Bom dia, time! Estamos aqui para mais um Treinando Corruivo, Parque Max Pfeffer, meu quintal de treino. Como vocês sabem, para hoje, 12K a 3,20. Vamos para cima! Vamos lá! Aquecimentozinho de leve, 5,25 de peso, para iniciar o treino, 3K, depois retinhas e bora para o treino. Finalizou o aquecimento, aquelas retinhas de 100 metros, 5 retinhas. Agora é a hora da verdade. Trocar o pisante, né? Galera, a pergunta é que tênis você vai correr a prova? Eu vou fly next, torcente. Mas não esse, tem um lá em casa. Esse aqui é exclusivamente para treinos rápidos. E hoje é o que a gente vai fazer. Time, eu vou explicar um pouquinho sobre o treino hoje. São 20K a 3,20. Na verdade, é um treino para trabalhar ritmo, mas só que não é aquele ritmo para morrer. É um treino para ser levemente desconfortável. É para encaixar uma corrida solta, ter um desenvolvimento bem legal. Então, a ideia é um treino muito solto, sem sofrer muito. Se porventura eu achar que 3,20 está muito apertado para o que eu estou sentindo hoje, eu posso dar uma tirada de pé. Mas a ideia é não rodar abaixo de 3,20. A não ser que seja lá no finalzinho, quando estiver faltando uns 2 quilômetros, a gente costuma terminar um pouco mais rápido. Mas o objetivo para hoje é isso. 12K para 40 minutos, gravadinho. Vamos lá, né? Agora é a hora. Está quente para caramba, está cedo. 7,5 agora, já está aí uns 24 graus. Então, já vou tirar a camisa, porque está puxado. Vamos lá. Vamos lá. 3,20. 3,20. 3,20 é onde? Se ele continuar correndo desse jeito, vai dar. 3,17, 3,16, logo de cara. Vou acompanhar ele nesse primeiro quilômetro só para ver quanto vai dar. Vou ficar na bota dele. Agora já diminuiu no ritmo um pouco. Agora diminuiu no ritmo um pouco. Vai dar uns 3,25, eu acho. Mas se ele continuasse daquele ritmo, ia dar menos que a gente. 3,25, 3,26 da SKM. Mas se ele me derrubante. Então, vamos lá. 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 Passagem dos três, 10.02. Está no ritmo. Está saindo como pretendido. Corrida solta, 3,20. Passagem dos seis para 20,05. É isso aí de 3,21. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalizado, deu 40x08, ficou 8 segundos acima do proposto, consegui correr solto no final daquela aceleradinha, né, meio que de costume, rodando o último K mais forte, 3x13, restante ficou ali 3x20, 3x21, a maioria dos KM. Bom treino, comecei muito solto, parecia que eu tava trotando, mas depois entrou naquele ritmo de levemente desconfortável. Mais um treino, tá pago. Aí está o treino, time, 4008, 1201, 320, dá uma olhada nas parciais aqui, vou colocar nas parciais do treino, as voltas, né, aí deixa eu dar uma focada aqui, né, aí ó, 320, 320 de novo, 3x21, 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 3x23, esse foi o quilômetro que eu relaxei falando com a câmera, oitavo K, 3x20, 3x19 o nono, 3x22 o décimo, 3x20 o décimo primeiro, e 3x13 o último K, pra fechar esses 12 aí. Mais um pago, graças a Deus, dentro do planejado, acredito que seja o único treino que eu fiquei mais tempo em ritmo aí, né, nove dias da prova, tendência agora é fazer uns treinos mais rápidos, mas só que intervalado, na quinta-feira mesmo eu tenho repetições de dois K, deve ser o treino mais forte que eu faço, rodando abaixo de um pace de prova, acredito que uns 3x5 por KM. Depois na terça eu tenho um treininho progressivo, mas pra chegar no ritmo de prova, a tendência a partir de agora é descansar ainda mais, pra chegar na prova 100% muito bem. Hoje o treino foi bom, gostei, gostei bastante do ritmo. Espero que vocês tenham curtido mais um treinando com o Ruivo, hoje 12K arritmado, se você tiver alguma pergunta sobre o treino, deixa aqui abaixo nos comentários. Não deixe de se inscrever no nosso canal, se você gosta do conteúdo, comenta, compartilhe e deixe seu like. Eu vou deixar também duas sugestões de vídeos que estão bombando por aqui, tenho certeza que vocês vão curtir. Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até aqui, fiquem com Deus, bons treinos e até o próximo vídeo!